Tem uma coradora aqui nos lanches? Então, vamos lá para o meu... Agora do meu... Agora do meu... Agora do meu... Agora do meu... Então, se você agora... Agora do meu... Agora do meu... Agora do meu... Agora do meu... Adorador, é tudo o que eu sou Adorador, se Deus me for E quem poderá falar a voz de coração Se eu subir ao céu Se eu deixar seu tempo Nunca poderei me alcançar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me fez Me amei o amor da minha pessoa Mas de uma, duas, eu sei Ouça, minha vida, eu sou Adorador, é tudo o que eu sei Adorador, é tudo o que eu sou Adorador, é tudo o que eu sei 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 Se eu perder, se eu quiser te agotar, é o meu prazer. A proporção é o que significa que a força é o Senhor. A proporção é o que significa que a força é o Senhor. Amém. Amém. Amém.